E o Ministério da Justiça e Segurança Pública estabeleceu novas regras no caso de conteúdos de ódio divulgados pelas redes sociais envolvendo escolas. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública traz medidas para reforçar a segurança nas escolas e inclui a responsabilidade das plataformas de redes sociais na disseminação das ameaças. Um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas. A portaria determina que as próprias redes sociais avaliem e informem os riscos de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos de violência e informem quais são os meios de moderação e os termos de uso adotados. As plataformas serão obrigadas a compartilhar com delegacias de crimes cibernéticos dados que possam identificar mensagens de apologia a ataques. Também estão proibidas de aceitar novos perfis a partir de endereços que já tenham feito apologia ou incitação a crimes contra escolas e terão até duas horas de prazo para retirarem conteúdo considerado ilícito. As redes sociais que não retirarem o conteúdo ilícito estarão sujeitas a multas de até 12 milhões de reais e podem ter as atividades suspensas. Com o apoio da Polícia Federal, pelo menos mil perfis foram derrubados e estão sendo investigados. Esse trabalho visa a que haja um intercâmbio de informações de inteligência policial com a identificação de perfis que estejam eventualmente propagando, difundindo, fazendo apologia de ataques ou violência contra escolas.